Ah, é aqui. Acho que a Laura está abrindo. Você abriu o portão, hein? Não, a Laura tinha que abrir. Vai, Laura. Abre o portão. Bloco bom, mano. Abre, Laura. Merda de Laura. Me deu um... É, falei aquela cuzona. Não vou ficar na mão, mano. Ela me deu um bloco, que eu fui entrar no portão. Mentira, senhora. Isso, eu vou de blazer agora. Ninguém me tira. Acho que ele que está acampando vai ser complicado, né? Não, mas eu fui entrar no portão. A Laura... A Laura fechou a curva e deu um bloco em mim. A Laura está dentro do portão. A Laura... A Laura vai vim, eu acho. Não. Não. Não teve coragem de descer a escada da Laura. Ah, ele está na escada, né? Vai, Laura, agora. A Laura desceu. O Lee vai tomar um tiro. Nossa. O Lee vai tomar um tiro. O Lee vai tomar um tiro. O Lee errou o hit em você. Ele ia acertar você, mano. Ele acertou o hit em alguma hora. Na parede ali. E a parede, porque ele estava cego. Aí ele começou a subir...